Comunidade Umacainato, Siddahat e Aldeia Manubata, Suku Forrolau, Posto Aileu, se dá acesso para a estrada ou a eletricidade. Residente Alcino Maia, Hateten, e a campanha Sira promessa a cidade e a eletricidade não há dia a estrada para a comunidade Sira, mas bem a realidade é de São Roto, Sira Laudocos e comunidade. Comunidade Umacainato, Suku Forrolau, Comunidade Aldeia Manubata continua alericando a eletricidade na estrada. Também tempo, a comunidade Sira Laudocos e Submarcado. O governo da Siaona, mas bem a gente, inclui a aldeia Hira, sem a falta de dinheiro na Kukundara, nem ligar baixo. Tudo falo mais a Dalan, da Alanmoça, ainda na estrutura base, triste, mas também dificulta a minha comunidade e a base, a beleza de acesso para o mercado. Aldeia Manubata potência o produto agricultor, ainda em São Moro no selo, mas bem a beleza de acesso para o mercado, também a condição estrada. Húsi Município Aileu, Tomás Saldaina, Airtateli.